Música Existem algumas pessoas na nossa vida que realmente valem a pena. Você é uma delas, meu bem. Existem coisas lindas e extraordinárias nesse mundo, mas nada se compara a você. Eu continuo me apaixonando por você todos os dias, mais e mais. Somos todos temporários nesse mundo, mas mesmo assim, você faz tudo valer a pena. Eu sou aqui, de longe, um cara apaixonado, escrevendo minhas palavras num caderno cheio de corações para dizer que te amo, tentando gravar cada detalhe seu com muito amor para te amar tanto, tanto, tanto que seria capaz de fazer qualquer coisa por você. Se fosse possível, meu bem, te fazer feliz para sempre, eu não deixaria você sofrer nunca mais. Eu faria, sem pensar duas vezes, qualquer coisa por sua felicidade. Você é a minha paz em meio a todo esse mundo caótico. E ao mesmo lado, o mundo fica literalmente mais bonito com você. E de verdade, meu bem, obrigado por sempre conseguir me fazer feliz. Obrigado por aumentar ainda mais as minhas expectativas e me fazer me apaixonar todos os dias pela mulher que você se tornou. Eu quero ter o privilégio de ter ao meu lado essa mulher todos os dias. Eu quero ter o privilégio de ter ao meu lado essa mulher todos os dias. Eu quero ter juntos, nossa família unida, crescendo em paz, com muito amor e carinho, vivendo nossa paixão do nosso jeitinho. Eu sinto sua falta. Penso em você, sinto saudades. Eu poderia facilmente ficar colado a você e em seu abraço para sempre, meu bem. Porque você tornou a minha vida extraordinária. E eu vou me apaixonar todos os dias por cada detalhe seu, meu bem. Eu sou suspeito em dizer que te amo de verdade. Por isso é que eu declaro o meu amor com essas mensagens do fundo do meu coração. E assim eu sigo dia após dia, declarando esse amor a você. Sim, eu sei e entendo que você também gostaria de estar aqui ao meu lado. Mas Deus sabe de todas as coisas, meu bem. E Deus sabe que eu te amo, que eu te amo muito. E o meu carinho nunca vai mudar entre nós dois. E ainda continuaremos nos amando todos os dias, meu bem. Pra mim só existe você em meu coração. Pra mim sempre vou sentir sua falta, mesmo estando pertinho de ti. À noite eu olho pras estrelas. Cada uma delas me faz lembrar de você. De dia, eu passo olhando pra tudo e pensando como seria bom se tivesse você ao meu lado pra admirar a vida. Queria tanto você aqui do meu lado agora. Ou queria estar aí abraçadinho com você. E você sabe, meu bem, que se eu pudesse, eu realmente estaria aí. Te amando, desejando e te dando todo o carinho do mundo. Pois você merece, com amor e paixão, você merece todo o encanto, toda a magia. Tudo que o amor pode oferecer. O nosso amor faz isso com a gente. Nos transborda de alegria e nos deixa bobos, apaixonados. É por isso, meu amor, que estou aqui, te declarando o quanto te amo. Falando desta paixão com o coração acelerado. Te amo demais. E fiz pra você esta declaração de amor com toda a humildade. Só pra dizer que te amo. Agora, meu bem, se inscreve em nosso canal, deixe o seu joinha e declare o seu amor nos comentários. Receba um beijo gostoso do seu eterno namorado. Seu poeta apaixonado. E se inscreve no canal,